Só é sal da terra se antes a gente for os macários, os bem-aventurados. Se a gente estiver crescendo na prática das bem-aventuranças, a gente vira sal da terra. A gente vira sal da terra. Se a gente não pratica, a gente pode decorar o que quiser. Como pateticamente eu vejo pessoas dizendo que a relação delas com Deus tem a ver com o fato de que já leram a Bíblia 114 vezes. E daí? O diabo já leu trilhões de vezes a Bíblia. E daí? E daí? E ele é o rei da interpretação errada da Bíblia. A gente aprendeu isso quando eu falei das tentações. E daí? Eu tenho que aprender, não a Bíblia, eu tenho que aprender o Evangelho. A vivência da vontade de Deus praticada em Jesus. Essa é a palavra de Deus que me vale mais do que pão, do que água, do que alimento, do que sol, do que qualquer outra via de alimentação energética da existência. Essa palavra que sai da boca de Deus, que sai do suor de Deus em Cristo, que sai do cheiro de Deus em Cristo, que sai dos modos de Deus em Cristo. Como Jesus disse, quem me vê a mim vê o Pai. Então olhem para mim. É me olhando que vocês têm a interpretação. Eu sou a chave hermenêutica, a chave exegética, e eu sou a prática contundente, indubitável, do que meu Pai deseja que seja a vida humana. A vida de cada um de vocês, de qualquer gênero, de qualquer natureza, de qualquer tipo, em qualquer época. Não importa se passaram dois mil anos, não importa se há mil e setecentos anos atrás aconteceu o maior estelionato do mundo, transformando o Evangelho em cristianismo até o dia de hoje. Não importa quem lê, entenda, quem vê, enxergue, quem ouve, compreenda, quem tem coração para aprender, aprenda. E é simples assim como eu estou ensinando, Jesus diria a você. E é simples, digo eu, como eu estou te ensinando. E eu estou te ensinando porque é o que eu sei. É o poder que me habita, que me levanta, que me faz resistir, me fez resistir tudo, todos, e vai fazer com que eu tenha poder para resistir qualquer coisa. Até o inferno, você entendeu? Nesse tempo agora de OVNIs, pode pousar aqui no quintal de casa, que está pousando num lugar onde eles não vão pousar. As duas vezes que eu vi, eu me senti visto, enxergado. Mas qualquer criatura de natureza terrena ou espiritual que me olhe não sente vibração de medo nenhum em mim, porque nada, nem ninguém, nem poder, nem fenômeno, de nenhuma dimensão ou nenhuma criatura, de nenhuma natureza ou extensão, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso dá uma salinidade. Isso tira o medo de morrer. Porque a primeira coisa que é preciso para ser sal é ter a coragem de se dissolver. O que implica em morte. Se dissolver para as importâncias, para os poderes, para as comendas, para as coroas, para os galardões, para as autopreservações deste mundo. Quem pratica isso tudo nunca será sal. O sal tem que ter essa coragem da morte, como eu expliquei tão longa e meticulosamente, durante vários dias.